Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, eu sou Renato Tchaliã e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Para quem ainda não conhece a dinâmica do programa, aqui a gente gera um assunto e discorre sobre ele livremente. Não temos a pretensão de sermos os donos da verdade, somente colocamos a nossa opinião, baseada nos nossos estudos e na nossa vivência. Estamos sempre abertos para receber a opinião de vocês, caso vocês tenham uma vivência diferente, pois a Umbanda ela é assim, ela é linda, maravilhosa e repleta de verdades, nenhuma absoluta, tirando Deus. E hoje eu vou falar um pouquinho, antes de falar um pouquinho, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está escrevendo, deixando seus comentários, está curtindo os vídeos, está se inscrevendo no canal, é fundamental isso para dar um direcionamento, para eu saber o que eu estou fazendo, se eu estou certo, se eu estou errado, para onde que eu posso ir, como eu posso crescer, seja aqui falando com vocês, seja como pessoa, tudo é fundamental, tudo é importante, tá? Eu absorvo cada comentário e busque ao máximo, responder, busque ao máximo, compreender e evoluir junto com vocês. Vamos junto nessa caminhada, tá bom? Mais uma coisinha, tem um curso excelente, www.psuead.com.br, psuead, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, um curso de educação mediúnica administrado pelo Paulo Ludogeiro. Gente, esse curso está incrível, entra lá, vê como é que funciona o curso um pouquinho, dá uma lida, vê se te interessa e se permita isso, tá? Vai ser muito bom para vocês, e assim, o investimento é muito pequeno, perto do retorno para a tua vida que esse tipo de curso dá, tá bom? Muito bom, dito tudo isso, hoje a gente vai falar sobre pecado, não faz isso garoto, não faz isso garoto, isso é pecado, ai que coisa feia, isso é pecado, não dá, isso é pecado, quem que nunca ouviu isso, não é mesmo? Pois é, como que a Umbanda entende o pecado? Maravilha, vamos começar falando um pouquinho sobre o pecado? Qual que é a definição do pecado? A gente sabe, o cristão sabe, o cristão nós também somos, tá? A gente também crê em Deus e em Jesus Cristo. O pecado, ele tem definições diferentes, no Velho Testamento e no Novo Testamento, eu não vou entrar nesse detalhe agora, eu vou dar uma definiçãozinha básica sobre o pecado. O pecado é atentar e ir contra a vontade de Deus. Vamos, vamos nos atentar assim, você pode atentar ativamente ou omissivamente, se você vê um pecado e também não fala, você também está cometendo o pecado. Legal. Baseado lá nos 10 mandamentos da Bíblia. Isso faz com que o fiel, ele seja uma forma de se policiar, né? E buscar agir dentro destas regras para ele estar sempre agradando a Deus. Mas será que ele faz isso porque ele realmente quer viver dentro destas regras? Ou ele faz isso com medo do que Deus pode fazer a ele ou alguma coisa do tipo? Pouco importa. Como a Umbanda entende o pecado? E aí eu vou colocar de novo o pensamento do Renato. Como o Renato entende o pecado dentro da Umbanda? Como eu acho que isso casa dentro da Umbanda? Bom, a gente sabe que os 10 mandamentos, ou a gente acredita que os 10 mandamentos, foram substituídos por dois mandamentos muito simples, trazidos por Jesus Cristo. Lembrando que os 10 mandamentos da época do Velho Testamento. Pois bem, aí Jesus Cristo trouxe dois mandamentos que são os seguintes. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Você enxerga que dentro desses dois está tudo? Amai a Deus acima de tudo e amai ao outro como a si mesmo. Se você ama o outro como você ama a si mesmo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai desejar a mulher do outro. Compreende? Legal. Ainda assim, a Umbanda é uma religião inclusiva. A Umbanda, ela aceita a todos, pois todos são iguais perante o Pai. Todos. A Umbanda, ela não condena. A Umbanda, ela não julga. A Umbanda, ela ganha os seus adeptos por adesão. Outras religiões ganham por conversão. Diferença rapidinha. A Umbanda está de braços abertos para receber qualquer um que a procure e deseje nela permanecer. E se não quiser também, a Umbanda estará de braços abertos sempre para esse mesmo filho. Outras religiões usam muitas vezes a cultura do medo para converter. Então você não é de uma determinada religião. Mas o fiel daquela religião fica falando para você todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Vem para a minha, vem para a minha, vem para a minha, porque a minha está certa, a minha vai te salvar. Se você não vier para a minha, você vai para o inferno. E tem que ser a minha, tem que ser a minha, tem que ser a minha. Te pilha tanto, que te converte. Ou então, você quer ter uma vida melhor? Vem para a minha religião. Você quer prosperar? Você quer ter um carro novo? Vem para a minha religião. Vem aqui. Isso é ganhar adeptos por conversão. A Umbanda não te promete nada. A Umbanda te promete que a caminhada não vai ser fácil. Caramba, né? Pois bem. A Umbanda, ela é para todos. Mas nem todos são para a Umbanda. Ok? Aqui eu vou passar um pouco devagar, porque aqui é cheio de buraco. Pois bem, voltando para o pecado. Como é que a Umbanda entende o pecado? A Umbanda não entende o pecado. Nós não reconhecemos o pecado. Ok? Como é que a Umbanda trabalha isso? A tua vida, meu irmão, a tua vida, meu irmão, ela já é tão difícil no dia a dia com trabalho ou com falta de trabalho. Com ter que levar filho na escola, buscar filho na escola, com ter que pegar trânsito, com ter problema de saúde, com ter que ir no médico, com ter conta para pagar. A vida já é tão pesada. Você imagina eu ir lá na mochila da tua vida e colocar mais peso, o peso do pecado lá. Não faz isso que é pecado. Não faz aquilo que é pecado. Não faz isso que não pode. A Umbanda pede para você viver em harmonia. A Umbanda pede para você viver de forma leve. A Umbanda não vai falar que se você prosperar, que se você não fizer tal coisa, que aquilo vai ser ruim para você. A Umbanda vai falar que você está feliz com isso, você está satisfeito com isso. Você acha que esse é o teu caminho? Então vai, meu irmão. Vai ser feliz. É por isso que a Umbanda não admite e nem nunca admitirá nenhum, nenhum tipo de preconceito, seja ele qual for. E isso vale um vídeo. A Umbanda não admite, não admite. Não cabe na Umbanda uma pessoa preconceituosa. Não cabe na Umbanda uma pessoa que, porque acha que vive dentro das leis de Deus e por conta disso aponta o dedo para todo mundo e sai julgando todo mundo. A Umbanda não admite uma pessoa que vai assistir uma sessão, um culto religioso, que saia numa vibração elevada e que saia julgando o irmão, que saia criticando o irmão, que saia falando mal de alguém. Não é isso que a Umbanda não é isso que a Umbanda ensina, nem nunca vai ser. Então, meu irmão, então, minha irmã, a Umbanda, ela não compreende o pecado desta forma, tá? A Umbanda, ela é muito simples. Você planta arroz, você colhe arroz. É muito simples. Está na tua mão, é você que sabe. A Umbanda, ela te deixa livre. Para quê? Para que ainda assim, sem necessidade nenhuma, você vá à Umbanda. Pelo simples fato de que te faz bem. Pelo simples fato de que você quer estar lá. E isso é forte demais, meu irmão. Isso é muito forte. Porque aí você não vai num domingo de manhã, seja lá quando for, numa sessão de Umbanda. Só porque senão, você não vai estar salvo. Não, você vai na Umbanda porque você quer. Você vai na Umbanda porque te faz bem tomar um passe de um preto velho, passe de um caboclo. Você vai na Umbanda porque você quer, vez ou outra, ouvir uma palavra de incentivo. Uma palavra de força, de fé. Você vai porque de vez em quando, você quer pedir uma ajuda para Exu. É isso. Você compreende a diferença, meu irmão? Então a Umbanda, ela não entende o pecado. E eu, Renato, nem... Nem sigo esse conceito de pecado. Porque a Umbanda me pede para ser feliz. A Umbanda pede para eu seguir meu coração, sem prejudicar o próximo. Claro, óbvio. Né? Aimae o outro como a si mesmo. Consequentemente, eu não vou prejudicar ninguém. Mas é isso. Seja fiel à tua verdade. Seja você o sacerdote do teu tempo. E isso a gente tem que ser mesmo. Quando a gente se propõe a isso, a vida já dá um norte para a gente. Já sabe como proceder. E você mesmo. Coisa que talvez antes você faria, você deixe de fazer. Porque você encontrou a tua caminhada. Então, meu irmão, se você... É claro que perder esse... Aprender é muito fácil. Desaprender é dificílimo. Mas é muito difícil. Você nasceu e cresceu em um estado laico. Onde todo mundo é católico. Então, você cresceu ouvindo que isso é pecado. Que isso não pode. Que isso é pecado. Que isso é pecado. Meu Deus, está enraizado em você isso. Para desaprender isso. Para tirar esse estigma. É difícil. E é difícil demais. Mas, se você enxergou lógica no que eu falei. Faça uma auto-reflexão. Veja se não vale. Também você pensar por esse lado. Todo mundo é passível de erro. Claro. O que eu não posso é me martirizar a vida inteira por causa de um erro. Tá? Falando, concluindo sobre pecado. Também, diferente de outras religiões que você vai. Você confessa um pecado. Um erro. Você reza. Alguma coisa. Ou dá uma doação. Não sei como é que funciona. A Umbanda, ela fala o seguinte. Não, tudo bem. Você. Quando você arrancou um braço. Maravilha. Você está perdoado, meu irmão. Fica tranquilo. Deus te perdoa. Mas, repõe esse braço aí. Como? Aí, tem que ver como é que a justiça divina vai intervir. Percebe como é complicado ser um bandista? Como não é fácil ser um bandista? Veja, meus irmãos. Estudem isso. Reflitam sobre isso. Esse conceito de pecado. Pois essa que eu acabei de falar é a minha opinião. Tá bom? Certo? Legal. Então, recadinhos finais, como sempre. Gostou do vídeo? Curte. Compartilha. Assina o canal. Comenta, por favor. Se tiver um tempinho, comenta. Dá sua opinião sobre esse assunto. É incrível eu saber a opinião de vocês também. Fala como você acha. Como você vive a tua verdade. Pode deixar também no comentário. Para onde que a gente pode seguir. Dê sugestões de temas. Compartilhe. Vamos sair das sombras. Vamos assumir que somos umbandistas. Porque isso é lindo. Isso é mágico. Mesmo você. Que é só um frequentador. Por favor. Você frequenta umbanda. Então, tua fé é umbandista. E... Bom, além disso. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Páginas do YouTube. Paulo Dogeiro. Beto Angeli. Adélito Simões. Facebook. Falando de umbanda. Umbanda só umbanda. Umbanda T7. Para sempre umbanda. Vai estar tudo lá. Entra lá um pouquinho. Dá uma olhadinha. Curte as páginas. Assina os canais. Dá uma força para esse trabalho que a gente faz. Com tanto amor. Com tanto respeito. E com tanta seriedade. Não confunda... Adélito diz muito isso. Pai Adélito Simões. Não confunda uma brincadeira com falta de seriedade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente ri, a gente brinca. Mas a gente leva muito a sério isso que a gente faz. Tá bom, gente? Então... Tá aqui comigo até agora. Curte. Assina o canal. Compartilha e comenta. Se não é pecado. Meu axé, meus irmãos. Um abraço.